Mostre seu talento, dance se souber. Bota, 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 da escutar e olinha só bota, da escutar e olinha só bota, 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 bota. Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se fuda. Eeeeh! 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 Taca vara no modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já que...